Agora estou aqui no Heróis Battleground, um jogo que eu nunca mais trouxe aqui no canal e espero muito que eles voltem, né? Porque desapareceram, nunca mais chegou a atualização depois do Nomo, por exemplo. Deve ter chegado mais alguma coisinha, mas a atualização mesmo foi o Nomo, né? Chegou o Herói Explosivo, mas eu tô esperando muita coisa aqui, mas não chega logo. Então já deixa o seu like aí, inscreva-se no canal que isso é muito importante. E eu não sei quem quer Game Pass de acesso antecipado desse jogo, que pra quem não sabe, eu jogava bastante ele. E quem quiser então, comenta muito, deixa muito like e tem que estar inscrito no canal, beleza? Pra vocês poderem participar aí do sorteio do acesso antecipado desse jogo. Com a cisqueira desse jogo, comenta aí seu nick, beleza? E aqui acontece o seguinte, vocês podem ver que eu tô com um Gojo aqui sombrio, o Gojo Dark. Já que eu simplesmente não mostrei nada ali, né? Da aparência dos socos. Mas ele tá normal, ele tá bem normal. Na verdade eu não tô nem com o Gojo desse jogo aqui, ó. Tem o Gojo, tem a Lady Gigante lá. E estou aqui agora com o Deku Dark. Observem aí, ó, as habilidades dele. Realmente é o Deku Dark. Mas aí faltou o Gojo Dark literalmente. E por isso eu virei literalmente o Admin desse jogo aqui, beleza? E o que eu vou fazer é muito simples. Eu vou lutar depois, no modo normal lá, com outras pessoas e tudo mais. Mas agora eu vou fazer uma alteraçãozinha de cores. Como vocês podem ver, essa parada aqui é verde, né? E os tipos de soco deles também. Aí eu posso chegar aqui, por exemplo, e mudar a Effect Color. Que eu chego e coloco aqui vermelho, cara. Aí fica bizarro. Pera aí, não ficou vermelho não. Tem que puxar pra cima, ó. Vermelho aqui, ó. Tem que puxar assim, ó. Agora sim. Vou deixar um vermelho mais sombrio assim, ó. Agora sim tá um vermelho. Observem aí o vermelho. Cara, genial, não é mesmo? Genial mesmo, velho. Vamos jogar pra lá então, bora. Ah, aí, eu consegui mudar a direção que ele tá. Mas pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Realmente fica algo surreal. Olha isso. Eu sabia disso, esse jogo tem essa função há muito tempo já. Mas eu demorei pra trazer pra vocês propositalmente. Até porque não tinha muito o que trazer nesse jogo. E eu ficava muito no tédio. Mas agora eu vou mostrar o Gojo Dark. Tô assim com essa roupa por causa disso, né? Não tem como. Olha esse poder aqui, ó. Do Deku Dark, cara. Que surreal. Imagina, não. Pera aí. Imagina o Gojo agora. Vamos mudar aqui o Effect Color. Para essa cor aqui, ó. Preto. Vamos ver agora. Vou spawnar aqui o NPC de apenas um de HP. E vamos ver. Cara, olha isso. A finalização. Nossa. Olha o mapa como fica. Vou assustar as pessoas lá. E olha só a habilidade dele. Como é que fica esses raios aqui. Em volta aí do Gojo. Sinistro. E é isso. Vamos agora então para o Gojo. Daí eu vou voltar a opção de cor para Resetada. E vamos ver o que acontece. Lembrando que o soco dele tá normal agora. Vamos pra cima do NPC. Opa. Olha o soco dele como é branco. Ah. É tedioso, né? Não dá. Olha o azul, o blue. Como é que fica? Vamos mudar pra vermelho agora. E ver no que dá. Vermelho, hein? É o Slap. Olha o soco. Olha a mudança que já deu. Olha esse blue aqui. Deveria ser blue, mas fica de outra cor. E agora o combo. Tem os ataques combo também. Que muda. Fica meio que um rosa, né? Meio rosado, já que era branco. Daí agora vamos para a ult dele. Calma aí que vamos botar rapidão primeiro. Vamos usar a ult. Olha aí como é que vai ficar. E usei. E agora vamos ver em vermelho, cara. Vermelho como é que fica. Olha o roxo que é vermelho agora. Olha o poder roxo vermelhão. Que da hora, velho. Meu Deus. Esse jogo é surreal. Vamos agora então para a quarta habilidade. O combo. Ah, eu já usei o vermelho. Então tem que voltar aqui para o normal, né? Vamos pegar então a ult aqui rapidinho. Eu posso me dar ult aqui se eu quiser. Calma aí, eu vou pegar a ult aqui. Pronto. Eu viro um admin completo desse jogo agora. E novamente eu vou usar uma outra habilidade que não faça eu perder tudo. Vamos usar o vermelho. Olha o vermelho. Literalmente vermelho, né? Já era vermelho e ficou vermelho. Vamos agora para o dark. Vamos ficar dark logo, vai. Olha o vermelho que deveria ser vermelho. Fica muito sombrio. Escurece tudo a tela. Então isso assustaria demais os jogadores no servidor comum. Mas infelizmente não tem ninguém para me testar aqui. E é o único lugar que eu posso fazer alguma coisa. Ah, espera aí. Eu vou voltar à cor normal. Esse aqui seria o... Eu estou demonstrando algo diferente. Que no caso seria o gojo no modo do mal. Tipo, ah, eu vou ficar sobrenatural. Aqui está normal, beleza? Está normal. Olha a expansão de domínio. Como é que é bonitinha. Olha eu viajando. Observem tudo. Daora, né? Tudo escuro e com algumas cores aí. Nossa. Esse gojo é brabo. Pronto. Olha só a luz aqui no meio. Vamos acabar com isso agora. E... Toma. Esse é o gojo malvado, cara. Toma, toma. Toma. Bora, sai do... Do void. Não, usei o void no void. Não. Eu usei o void dentro do void. Não, não deveria ter acontecido isso. Eu fiz cagada. Buguei o jogo. Eu realmente buguei o jogo. Olha aí o chão como ficou. Nossa, olha o de peixe que dá aqui. Olha que da hora. Vamos usar... Eita. Pronto, ó. Buguei o jogo. Literalmente. E... Toma. E se eu usar isso aqui várias vezes? Vamos ver o que acontece? Olha isso. Nossa. Meu Deus. Isso aqui seria tudo cabeça deles aí, ó. Bizarro. E aqui? Toma. Vamos mudar para o dark. Deixa acabar. Pronto, acabou. Agora vamos para... Essa parada só que no modo dark. Vamos confirmar aqui. Vamos ver se está no dark mesmo. E está. Está muito no modo dark. Agora vamos ativar, então, a expansão de dominion. E vamos ver o que vai mudar agora, hein. No modo dark. Cadê? Eu buguei o jogo. Aí. Está vindo, ó. Nossa, olha isso. É escuridão breu que fica. Nossa, que medo, cara. Esse gojo aqui eu teria medo, hein. Mais ainda do que ele já é poderoso. O que é isso? Tem o Goku Black. Tem o Deku Dark. Tem muita coisa. Mas olha esse olhão aqui, gente. Cara, que medo que dá isso aqui. Está louco. Vamos dar um jeito nesse cara. Toma. Olha isso. Esse sim é o gojo mais brabo que vocês vão ver aqui. É sério. Se eu pudesse trazer alguém para ali, nossa, ia ser muito legal. E a lua? Será que muda quando eu ativo o modo dark do teleporte aqui? Do arp portal? Será? Vamos testar, então, gente. Agora o roxo que vocês querem ver, eu acho. Ó, fica branco aqui. Está vendo? Não tem monstra cor. As bolhas ficam tudo brancas. Mas o que importa é a orb do meio. Olha isso, cara. Que bizarro aquela orbzona. Vamos ver enquanto está no ar. Eita. Calma aí que eu usei o... O outro sem querer. Toma. E... Toma. E... Teleporta. Mas é, vamos ver o arp portal agora para ver o que aconteceria se eu mandasse alguém para a lua. Quero testar isso. Será que muda alguma coisa nele? Vamos testar. Ficou louco. Ficou louco. Olha isso. Que da hora. Os portais black, mano. Caraca. Meu Deus. Eu vou usar muito ele. Nossa. Esse sim. Agora o Gojo ficou sobrenatural mesmo, hein. Queria mudar a aparência dele. Esse roxo aqui deveria ser mais dark, né. Será que se eu mudar a cor agora muda para alguma outra coisa? Vamos testar isso daqui. Não muda o efeito de ult dele. Eu achei que mudaria, já que os outros mudam o ataque e tudo mais. Não entendi o que aconteceu. Mas tudo bem. Vamos ver só as habilidades dele para vocês verem o que acontece. Olha isso. Joguei todos os objetos. Até os objetos ficam diferentes quando é lançado. Agora é realidade. Olha esse... Nossa. É um buraco negro isso aqui. Que que é isso? Eu vou usar muito essa ult depois. Esse aqui é o Crush. Vamos ver o que ele vai fazer. Nossa. Olha isso. Que da hora. Bizarro demais. E vamos agora então para a lua. Vamos ver se na lua tem algum efeito diferente. Vamos ver, né. Se vai ser da hora. Olha o breu que fica. Será que vai ficar um breu terrível? Não. Ficou normal, vai. Ficou normal. Mesmo assim, assustador o soco dele. É isso. Que da hora. Toma. Nossa. Não consegui ir direto. Peguei. Joga para cima. Meu Deus. Olha o fogo caindo aí. O meteoro. Vamos ver com esse indivíduo aqui se a gente vai conseguir brigar. Lembrando que faz tempo que eu não uso esse personagem. Nem sei o que está acontecendo. Olha o soco aí. Nossa. Olha esse soco darkzão em você, amigo. Você vai perder, amigo. Sinto muito. Olha que surra, meu amiguinho. Que surra que você está levando. Ah, ele está fazendo nada. Ele está até dó também de bater. Ih, toma então esse pedregulho aí. Nossa. Que pedrona. Toma. Vamos pegar com o número 4 aqui para ele ficar ligeiro. Calma aí que eu vou finalizar ele com o número 3, eu acho. Número 3? Aí, peguei. Queria finalizar ele dessa forma. Ah, é. Tá bom. Mas olha a parada aqui na minha mão como é que fica. A finalização, pelo menos, os raios ficam interessantes, né? Talvez eu devesse usar o do gelo para ver o que acontece também. Vamos usar o do gelo, que o do gelo vai ser aquele gelo black, né? Aquele gelo mais brabo. Vem cá. Ih, opa. Calma aí que eu não estou sabendo brigar mais nesse jogo, não. Eu sei o básico mesmo dos combos. Fora isso. Ih, pego ele. Nossa. Que habilidade foi essa aí? Não era para ter usado essa habilidade, não. Não era para você ter usado essa habilidade. Não, calma. Toma. Não, usei minha habilidade à toa. O que é isso? O cara vai me explodir aqui. Socorro. Ih, peguei. Habilidade normal dessa vez eu usei. Ih, toma de novo. Você vai aprender, amigão. Ah, quase que eu peguei ele. Não. Eu vou perder para um maluco aleatório aqui. Nossa, que delay, gente. Que delay. Não consegui fazer nada. Meu Deus. O que foi isso? Ah, ele não me atacou. Ué, o número 4 ainda não está para usar. É, gente. Com o do gelo eu não estou sabendo brigar, não. Vamos usar a explosão daquele cara, só que malignas. Vai ser mais legal e divertido. Peguei ele. Vamos jogar ele longe. Dessa vez, amigão. Agora o seu fim vai ser triste. Vai ser... Ah, usei defesa e não consegui. O que foi isso? Ah, não. Defendi. Não. Estou perdendo de novo. Dessa vez, amigão, sinto muito. Eita. Como que ele usou defesa a tempo? Como que eu não consegui usar defesa a tempo e ele conseguiu? Não faz nem sentido isso. Olha isso. Ele consegue usar defesa ou não? Ah, deu ruim, gente. Estou muito ruim. Eu não sei mais o conceito desse jogo. Real. Mas agora já era para ele. Agora sim eu peguei. Ufa. Não lembra mais como que joga? Precisa prendir. O movimento desse jogo é mais fácil de usar, né? É mais da hora, eu acho. Olha isso. Bati no cara meia hora. Eu não consegui acertar o soco dele. Beleza. Deu ruim. Deu ruim, amigos? Eu não consegui bater... Pular e bater no chão. Nossa, eu estou muito ruim. E finalizei! Toma! Consegui eliminá-lo e tirar o skill strike dele. Estava se achando demais. O cara apanhou para ficar quietinho. Opa, amiguinho. Foi mal. Nossa, eu achei que ia pegar ele no canto da parede. E agora? Tem um cara querendo brigar comigo e você aqui também? Não! Bati demais nele. Não era para ter batido tanto. Peguei ele enquanto estava no ar, coitado. Caiu onde? Onde você caiu, amigo? Opa! Onde você caiu, amigo? Calma aí, calma aí. Opa, opa. E aí, amigo? Ah, que é isso? Ih! Não! Não era isso! Era para ter feito igual ele fez ali. Era para ter feito isso aqui, ó. Toma. Peguei. Ah, que é isso? Ele usou habilidade bem na hora. Me lasquei. Já entendi o combo desse personagem. Só que o cara vai conseguir sair a tempo, igual eu falei para vocês. Só que dessa vez eu vou pegá-lo. Peguei. Joga longe. Depois, ó. Atiro. Depois eu vou buscá-lo. Jogo para cima. Quando ele cair... Ah, ele caiu do lado do outro lado. Aí foi triste para mim. Opa. Calma aí. Calma. Calma, amigo. Você calma, amigo. Você calma. Aí. Peguei ele. Eu posso usar o número 3 primeiro ou o número 1, para falar a verdade. Mas eu usei logo esse daqui para finalizá-lo de uma vez por todas. E sofra. Esse aqui é o Gojo Dark. Toma. Sofreu. E esse maluco aqui quer brigar contra mim de novo? Toma. Eita. Quase que foi a tempo, hein? Quase que foi a tempo esse aqui. Mas eu ainda consegui pegá-lo e vou judiá-lo. No começo eu estava tendo dificuldade para enfrentar ele. Opa. Mas eu acho que vou melhorar bastante. Cadê ele? Tá aqui atrás? Ué. Cadê o maluco? Tá vindo? Conseguiu fugir a tempo? Toma. Eita. Quase. De novo. Vem, amigo. Venha. Venha com tudo. Que você puder. Toma, surra. E agora vai. Pega ele. Ah, ele ainda tem um dash de esquiva? O que é isso? Bati pelas costas? Não. Não era para ele ter conseguido se defender. Opa. Consegui. Consegui também. Toma, então. E agora eu vou buscá-lo. Igual ele fez comigo naquela hora. E. Toma. E agora. Toma. E agora. Toma. Finalização. Que que é isso? Que combo. Vocês entenderam agora o conceito do combo que eu fiz agora? Então é isso. Tamo junto até a próxima. E essa daqui vai ser a ult final. Uá. Vamos ver se é brabo mesmo. Nossa. Olha isso. É muito sobrenatural. Tá louco. Toma. Olha. 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 Meu Deus. Já foi. E é isso. Vamos capturar o maluco aqui. Peguei esse maluquinho. Agora ele vai tomar. Toma. Nossa. Meu Deus. Que que é isso? Olha isso. Que surreal. Era bom se pudesse mudar as cores lá no Sightama Battleground. Mas infelizmente. Não fazem isso. Não criam Game Pass pra isso. Olha que breu que fica. Geralmente. Quem sabe aí. Vê que realmente não cria esse breu todo. Eu achei que ele tava por aqui. Cadê o maluco? Ele quitou já? Já quitou. Não aguentou né gente? Sobrenatural isso aqui. Fui.